E pulando agora da queimadura de sol, que é a mais óbvia, a gente tem outras queimaduras de quem frequenta o mar, né? Então, a gente eventualmente visualiza, pelo menos aqui em Pernambuco, Nordeste, a gente flagra também pacientes que se queimaram com água viva. No Sul tem bastante, né? Santa Catarina, naquela área também. Como é que a gente identifica e o que é que a gente faz para a queimadura por água viva? Tem muita gente que confunde, né, Jéssica? Água viva e caravela. Tenta aí esclarecer para o pessoal que está nos escutando. Então, a gente está com imagem também aqui no YouTube. A água viva, ela normalmente é transparente no mar. Então, a gente não vê, você só sente a queimadura na hora que faz você se retirar da água. Então, ela normalmente, ela consegue se propagar na água a longas distâncias. Ela é mais para transparente, ela não é colorida, a água viva. E ela faz umas lesões quase de um padrão urticariforme, como a gente está vendo assim. Justamente por causa dos tentáculos, por causa da disposição dela, como se fossem queimaduras, chicotadas. É, lineares mesmo, por conta dos tentáculos cumpridos, né? E aí é muito interessante uma coisa que a gente chama de queimadura. Mas não é uma queimadura mesmo, é um envenenamento. Por quê? Porque é uma neurotoxina que tanto a água viva tem como a caravela tem. E essa toxina, ela vai e gera essas lesões na pele. Então, obviamente, é raro essa toxina se sistematizar, mas existem casos. Normalmente, pelo contato rápido, que já faz a gente sair da água, ela faz só essa lesão de, entre aspas, queimadura na pele. Isso. Então, o que a gente sabe, né, Jéssica? Que esses tentáculos, tanto das águas-vivas como das caravelas, tem os nematocistos que, em contato com a pele, rompem e liberam toxinas que produzem essas reações urticariformes com ardor. Então, não é uma queimadura por temperatura, como a gente vê em outras condições, como queimadura solar e em outras circunstâncias também. Isso. E eu acho que é muito importante a gente também saber o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer diante dessa situação. Então, o que a gente deve fazer em relação a esse envenenamento por água viva é justamente manter, sair do mar, obviamente, mas molhar a pele do local com água salgada. Então, a gente molha com água salgada, pode ser até utilizado vinagre de maçã também. Às vezes, tem pessoas que fazem, que têm barraquinhas, pode ser pedido. E você fazer essa lavagem. O interessante é que a lavagem, se tiver algum nematocisto, algum tentáculo preso na sua pele, você não remover com a mão, senão você vai queimar a sua mão. Eles orientam até que você pegue palito de picolé, cartão de creto, para fazer uma remoção, porque senão vai se continuar liberando toxinas na sua pele. A ideia de usar água salgada, tem gente que quer colocar outras coisas, né? Já ir anotando o que não fazer. Não colocar urina. Tem gente que coloca, gente. Isso. Não lavar com água corrente, água doce. Porque, pelo poder osmótico, se a gente lavar com água doce, o nematocisto rompe. Então, você vai ter aquela sensação urticada ainda maior. Tem que lavar com água salgada ou com vinagre, remover com algum bastão, alguma superfície, para tentar tirar na superfície, o que ainda até sem ser com a mão, porque senão você queima a mão também, como a Jéssica falou. O máximo possível. E lavar com água corrente, corrente assim, de mar, por muitos minutos. Não é só colocar uma aguinha, não. Dez, quinze minutos, lavando com água do mar, pega um baldinho, vai colocando. Até porque a pessoa acha que não vai querer entrar no mar de novo, porque já sai pulando. Entra não, não aguenta não. Não aguenta porque arde bastante, né? Mas aí a água vive é isso. A gente tem que ter que colocar mais água salgada ou vinagre, tá certo? E, dependendo da intensidade, isso muitas vezes chega a descamar, a ficar um eritema persistente. Você pode utilizar corticóide tópico, com segurança, de alta potência, por cinco, sete dias, para dar um alívio e evitar o contato com o mar, especialmente se ainda tiver esse tipo de animal no mar que você entrou. Exatamente. Né, Jéssica? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá. Tchau.